O número de acidentes nas rodovias federais em Alagoas aumentou em relação ao carnaval do ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve um crescimento de 11%. Já quando o assunto é embriaguez ao volante, foram 22 flagrantes. Quase 40% a mais que 2016. O que ocorre com os motoristas? Por que tantas infrações? A PRF se diz surpresa porque as operações mais intensificadas começaram desde dezembro. Houve prevenção, fiscalização e inclusive aumento no valor das multas. Dirigir sob efeito de álcool custa quase 3 mil reais. Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também. Declaração do Imposto de Renda pode começar a ser feita a partir de hoje. Protesto em frente ao Detran. Fabricantes de placas automotivas são contra a licitação que o governo pretende realizar. Agora, no Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do sistema Opinião de Comunicação. Boa tarde. Todos os anos, os brasileiros têm um encontro marcado com o leão da Receita Federal. Quem se enquadra nas regras já pode fazer a declaração a partir de hoje. Os contribuintes vão ter quase dois meses para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física 2017. A entrega da declaração, que começa hoje, pode ser feita até o dia 28 de abril. De acordo com a Receita Federal, está obrigado a declarar este ano o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2016. Mas existem ainda outros critérios de obrigatoriedade. Também está obrigado a declarar o contribuinte que teve rendimento isento superior a R$ 40.000,00. Também está obrigado a declarar aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis que teve bens e direitos superiores a R$ 300.000,00. Também está obrigado a declarar aquele contribuinte que apurou ganho de capital em algum dos meses do ano de 2016 e estava sujeito ao imposto. O programa para declaração do IRPF 2017 já está disponível no www.receita.fazenda.gov.br. Este ano não é mais necessário baixar o Receita Net, Programa de Transmissão de Dados. Outra novidade é que o contribuinte terá que informar o CPF dos dependentes a partir dos 12 anos de idade. Este contador explica que alguns documentos são essenciais na hora de elaborar o documento. Os principais documentos são o comprovante de rendimentos anuais, os extratos bancários, as despesas médicas de escolas, as escrituras de algum imóvel que o contribuinte tenha comprado no exercício e alguma aplicação financeira que ele tenha realizado também no período que vem através do extrato bancário do cliente. Quem não fizer a declaração dentro do prazo será multado. O valor da multa varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Para cada mês que o contribuinte atrasa com a sua declaração, há um percentual de multa que ele está sujeito. Essa multa pode chegar até 20% do valor do imposto devido na declaração. Este ano o Fisco espera receber 28 milhões de declarações em todo o Brasil. Aqui em Alagoas a expectativa da Receita Federal é a entrega de 225 mil declarações em todo o Estado. Para se ter uma ideia da fome do leão em cima dos salários do brasileiro, basta ver que só é possível deduzir do imposto de renda as despesas com educação no valor de R$ 3.561,00 por pessoa. Isso dá uma média de R$ 296,00 por mês. Quem tem filho em escola particular sabe que o gasto é bem maior. Ou seja, o governo não dá educação de qualidade e ainda cobra imposto da mensalidade que você paga com tanto esforço. E hoje teve protesto em frente ao Detran. Fabricantes de placas automotivas são contra uma decisão do governo que quer realizar uma licitação para definir empresas que possam prestar o serviço. Segundo os fabricantes, a medida tem como consequência o fechamento de cerca de 40 empresas que alegam não ter condições de participar do processo licitatório. De acordo com o Detran, a licitação é necessária para haver mais controle da fabricação e também é uma exigência legal. A licitação deve se estender até novembro e a implantação deve ocorrer apenas no segundo semestre de 2018. Enquanto isso, os fabricantes podem continuar trabalhando. A PRF divulgou o balanço final da Operação Carnaval 2017. Os números não são nada bons, viu? Vamos vê-los aqui na tela? Bom, foram 20 acidentes nas rodovias federais em Alagoas. Em 2016 foram 18, então houve um aumento aí de 11%. 28 pessoas ficaram feridas, houve duas mortes. Vítimas de capotamento, foi uma mulher que ela estava sem o cinto de segurança e uma vítima de atropelamento. Vamos ver aqui, continuar aqui na tela. Foram 22 flagrantes de motoristas alcoolizados. Aumento de 38% em relação ao Carnaval de 2016. Mais de 800 veículos flagrados por excesso de velocidade e foram 1.101 autos de infração. Um aumento aí de 117%. Cinco pessoas foram presas por embriaguez ao volante e entrega de veículos a motoristas inabilitados. Três veículos foram roubados, mas já foram recuperados aí. A Polícia Rodoviária Federal se diz surpresa com esses números porque foram realizados trabalhos de prevenção, fiscalização e houve também aumento no valor das multas. Em Arapiraca será realizado hoje um novo protesto de servidores por causa do atraso nos salários. As informações são de Laís Pita, do portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís. Oi, Sabrina. Boa tarde. Depois do feriado de Carnaval, tudo voltou a funcionar normalmente aqui em Arapiraca. Todo o centro da cidade reabriu, os bancos voltaram a funcionar no seu horário normal e com muita gente. Quem foi ao banco teve que enfrentar uma fila com mais de 100 pessoas para chegar à sua vez. Os órgãos públicos que estavam há cinco dias fechados também abriram normalmente nesta quinta-feira e o que voltou à pauta foi a questão do pagamento do salário atrasado de dezembro, aquele que não foi pago pela gestão passada. Os servidores da educação marcaram uma nova manifestação que vai acontecer na tarde de hoje, desta quinta-feira, na Praça Luiz Pereira Lima, às 15 horas. O governador foi enfático quando afirmou que não vai vender a casal, que o problema da companhia é a má gestão. Qual é o problema? É que se a empresa der prejuízo, sempre aparece um cara querendo dizer vende isso, vende isso, tira isso do Estado. Mas ela só dá prejuízo por má gestão, por péssima administração, que foi a marca histórica de Alagoas. Alguém aqui acha que tem empresa mais tranquila de administrar do que a casal? Porque ninguém concorre com ela. Ela vende água para o cidadão. Então o cara que não administra a casal, ele não administra um mercadinho, ele não administra uma sorveteria, ele não administra um posto de gasolina que tem que vender, receber, tem concorrente, recebe em cheque fiado, está entendendo? De maneira que nós vamos viabilizar a casal, fazer os investimentos, e é importantíssimo que essa seca arrefeça um pouco, porque tudo melhora, quando chove tudo melhora. Que esses investimentos sejam feitos logo, porque a população tem pressa e não aguenta mais sofrer com o péssimo serviço prestado pela casal. Essas são as informações de hoje, Sabrina. Até amanhã. Até amanhã, Laís. Muito obrigada. Não deixe de ver ainda hoje uma entrevista em estúdio sobre os altos índices de homicídios durante o carnaval. E veja a seguir. Consumidores reclamam da mudança nas datas de vencimento das contas de energia. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho